Pra você que gosta de futebol, dá só uma olhada em alguma das melhores defesas da semana. Este segmento é oferecido por Tantandé, um banco para suas ideias. Limpou o jogado da mesa, vem um chute pro gol, Diego Cavalieri cai e faz a defesa! Batida do Curé, acompanha e na repetição, defesaça do Cavalieri no canto esquerdo, bola difícil. Pro Pérez enfiou na área, pro Medina na cara do gol, bateu, espalma o goleiro! Diego Carranza salva a equipe do Real Garcilasso, veja aí a bola chutada pelo Medina, que velocidade do Medina, e que bolão do Omar Pérez. Olha a falha aqui, bobeira, calcaterra, rolou pro Ávila, chutou, Fernando Pérez, salva o Palmeiras! Mais cruzamento na grande área pro Terrada, Orion, linda defesa, queima a roupa! E a grande chance do Toluca parou no goleiro do Boca. Este segmento foi oferecido por Tantandé, um banco para suas ideias. A seguir, atletas do tiro esportivo participam de documentário para divulgar a modalidade. Tantandé!